Funcionava no país e tinha ramificações em paraísos fiscais no Caribe. Mais de 20 pessoas foram presas e bens apreendidos, como carros de luxo, barcos e até barras de ouro. A fraude envolve empresas do setor químico e o rombo nos cofres públicos é estimado em até um bilhão de reais. Vamos ver agora outras notícias importantes desta quarta-feira. Bombeiro é assassinado em mais um caso de latrocínio. O roubo seguido de morte, crime que mais cresce em São Paulo. Ministro da Agricultura, Wagner Rossi, pede demissão. É o terceiro ministro a deixar o governo após denúncias de irregularidades. Considerada termômetro da economia, indústria de embalagens prevê crescer só 1% este ano. Ministro do Turismo, Pedro Novaes, vai à Câmara e defende o principal assessor, acusado de desvio de verba. Justiça inglesa condena dois jovens a 4 anos de prisão por usar rede social para convocar saques e tumultos. Levantamento da Secretaria de Saúde paulista mostra a frequência do consumo de álcool entre jovens a partir dos 10 anos de idade. Reportagem da série sobre a infância fala da perda das brincadeiras de rua e o apego à tecnologia. Participam da edição de hoje o jornalista Eduardo Oineg e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Muilaer. No quadro Pronto Atendimento temos a presença da psicoterapeuta Ana Olmos. Ela vai tirar as dúvidas do público em questões relacionadas à infância. Mande sua pergunta pelo Twitter ou pelo site do Jornal da Cultura. Anote aí, cmais.com.br barra Jornal da Cultura. A Polícia Paulista vai ter uma delegacia especializada em latrocínios, os roubos seguidos de morte. Crime que cresceu 20% no primeiro semestre. Até junho foram registrados 161 casos. No mais recente, um bombeiro foi assassinado quando chegava em casa de um irmão com os filhos. O sargento foi abordado ainda no carro. Renato Leite Barbosa estava armado e reagiu ao assalto. Na troca de tiros, acabou baleado e morto. O zelador e um dos ladrões também ficaram feridos. No total, a polícia prendeu dois criminosos. Outros dois fugiram. Um dia antes, um empresário também foi assassinado na porta de casa, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Esses dois crimes, em menos de 24 horas, engrossam as estatísticas dos roubos seguidos de morte, os chamados latrocínios. Somente na última semana, foram oito na capital paulista. Nos primeiros seis meses, foram registrados 161 casos, 20% a mais que no mesmo período do ano passado. Ao contrário do número de assassinatos, que diminuiu 29%. É possível que a expansão do emprego, a escolarização, eventual inserção desses jovens, por exemplo, esportes, atividades artísticas, etc., tenham contribuído para diminuir as oportunidades de envolvimento desses jovens com o crime, sobretudo com o crime violento. A polícia fez um levantamento das situações em que o bandido decide matar as vítimas. 31% dos casos são para roubar carros e motos. Em 19%, a abordagem foi feita no comércio, 12,5% em residências. Em outros 12%, as vítimas saíam de bancos e 10% foram atacadas na rua ou em carros. Nessas sociedades, e você não tem como contrapartida uma política, por exemplo, de investigação, de levar, por exemplo, eventualmente quadrilhas para as prisões, diminuir as oportunidades desse crime, isso faz com que, possivelmente, essas taxas permaneçam ainda muito altas. Diante da escalada de latrocínios, a Secretaria de Segurança Pública estuda criar uma delegacia especializada nesse tipo de crime. Olha, eu fiquei intrigado com essa queda dos homicídios e aumento dos latrocínios e peguei os números. Os homicídios caíram de 2.278, no primeiro semestre do ano passado, para 2.030, no mesmo período. Já os latrocínios subiram de 134 para 161 casos, um aumento de 20%, como a gente viu aí na reportagem. Dá para arriscar uma explicação para isso, Eneg? A maneira de notificar o crime pode estar ligada a isso? Sem dúvida, tem uma ligação com a maneira de notificar o crime. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Se não há a prova do roubo, se na hora a polícia resolve registrar que foi um homicídio, porque não encontrou, não teve o furto, o furto não foi consumado, aquilo pode ser registrado como homicídio, por um engano, por exemplo. E se se registra muito homicídio, a gente vai ter um aumento de homicídio e uma queda de latrocínio. Se, no entanto, a polícia recebe uma orientação para, olha, vamos prestar mais atenção nisso. Quando houver uma tentativa de roubo ainda, mas com homicídio, vamos registrar como latrocínio, como manda o STF. Aumenta o latrocínio e cai o homicídio. São vasos comunicantes. Agora, no fundo, o cenário da criminalidade está alto. É isso que é importante. Está muito alto, está muito perigoso. Esquece o número percentual. Olha o número absoluto. É um número estratosférico. São crimes de natureza diferentes, né? Homicídio, geralmente, ou a pessoa planeja ou ela acaba matando a pessoa por uma discussão de trânsito, uma briga de bar, alguma coisa assim. Agora, latrocínio, a pessoa não tem intenção de matar, né? Meio que é uma consequência trágica de um crime contra o patrimônio. Isso pode também influenciar no comportamento desses dois crimes que são de natureza diferentes? Em relação ao latrocínio, a pessoa pode não querer matar, mas ele está preparado para matar. E por que ele está preparado para matar? Por que no Brasil há tanto latrocínio, coisa que não existe, por exemplo, em outros países? Porque em outros países há uma intolerância enorme em relação a quem tira a vida de uma pessoa. Aqui no Brasil, parece que o homicídio, se você mata uma pessoa no trânsito, isso acontece todo dia, é, de alguma maneira, tratado como uma coisa banal. O homicídio tem um tratamento benigno, às vezes, mais do que o assaltante. Agora, essa ideia de que você, se matar alguém, vai ser processado, vai ser condenado e vai cumprir pena, se fosse levada a sério, se fosse executada, ia diminuir muito o número de latrocínio. Agora, para isso tem que ter investigação, né? Porque é muito difícil você, quando não há uma relação entre as pessoas, você identificar o responsável. A polícia de Belo Horizonte investiga um sequestro e descobre outro. Uma denúncia anônima levou os policiais até os sequestradores da menina Stephanie, de 7 anos. No cativeiro, foi encontrada uma moça que estava desaparecida há 20 anos. O casal foi encontrado em um conjunto habitacional em contagem. Nelly Maria Neves, de 53 anos, e o marido dela, um policial militar reformado, de 60 anos, prestaram depoimento no Departamento de Investigações da Polícia Civil, em Belo Horizonte. Eles são suspeitos de sequestrar a menina Stephanie, de 7 anos, no dia 7 de agosto, em uma feira de artesanato no bairro Eldorado, em contagem. A mulher, que tem a guarda legal de Stephanie, conta que a suspeita se aproximou e tentou puxar conversa. Em seguida, se virou por poucos segundos para arrumar as roupas na bancada da barraca. Quando voltou, a mulher e a menina tinham desaparecido. Dois dias depois do sequestro, os suspeitos registraram a menina Stephanie com outro sobrenome, como se fossem os pais biológicos. Falei assim, eu quero ir embora amanhã, porque eu não quero ficar aqui mais. No dia seguinte, o caso teve grande repercussão, e a menina foi deixada na porta de casa por um homem ainda não identificado. Nelly foi localizada depois da divulgação de um retrato falado. A motivação, o porquê do sequestro, ele deve ser esclarecido aí nos próximos dias. Casados há 25 anos, eles também são suspeitos de manter em cárcere privado uma jovem de 24 anos registrada como filha biológica do casal. Com problemas psicológicos, ela está sob a proteção da polícia. Entrevistamos a moça, mas acima de tudo nós procuramos preservá-la. Nelly Maria Neves já cumpriu pena por homicídio. Ela foi condenada por matar o ex-marido em 1984. História pavorosa, né? Negócio estranhíssimo. Parece que não tem filho, vai lá e pega um. Não tem filho, vai lá e pega um. É uma mistura de um caso policial com uma componente psiquiátrica doentia. Uma coisa maluca. Uma cabra, né? Agora, o importante foi que a polícia agiu rápido nesse caso, né? Exatamente. A hora que a polícia age rápido e intervém, você consegue um nível de diminuição da criminalidade muito importante. Porque o importante é não deixar essa situação se consumar. Não podia realmente ficar essa criança com esse casal. Um em cada cinco adolescentes do estado de São Paulo consome bebida alcoólica mais de uma vez por semana. O alerta da Secretaria Estadual de Saúde. Entre os adolescentes ouvidos na pesquisa, 80% admitiram ter experimentado álcool pelo menos uma vez. A regularidade no consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens foi detalhada e 30% disseram beber pouco. 16% deixaram de beber. Outros 16% bebem nos finais de semana. 15% disseram beber somente em festas. 3% bebem a cada 15 dias. E 1% fazem uso do álcool todos os dias. O estudo indica ainda que 44% dos jovens beberam pela primeira vez em festas e 21% com a família. O levantamento foi feito pela Casa do Adolescente, programa do estado que ajuda na orientação da saúde do jovem. Ao todo, foram ouvidos 436 adolescentes com idades entre 10 e 18 anos. No começo do mês, o governo estadual lançou um programa para combater o consumo de álcool entre crianças e adolescentes. Um projeto de lei prevê multa e interdição de bares e restaurantes que vendam ou permitam que menores de idade bebam nos estabelecimentos. Todo fim de semana, um adolescente, um número grande dos adolescentes entrevistados, ingere bebida alcoólica. Que tipo de consequência isso pode trazer para a memória, se tem um levantamento? Pois é, pavoroso. Uma pesquisa americana mostrou o seguinte, que um jovem que tenha bebido 100 vezes na vida, isso basta ter bebido durante 3 anos, uma vez a cada 15 dias, portanto um ano e meio, uma vez por semana, ele tem uma perda de memória brutal. Então, eles pegaram dois grupos, um grupo de jovens que não bebeu e um grupo de jovens que bebeu 100 vezes. E aí, compararam o teste de memória e o desempenho dos jovens que beberam era muito inferior ao dos outros. Agora, Molaer, o número grande, acho que 21%, provaram álcool pela primeira vez em casa. É socialmente aceito o álcool dentro de casa por ser uma bebida lícita, uma droga lícita? Em tese, não. Em tese, não devia haver consumo de álcool em casa. É lógico que numa visão mais tradicionalista, numa sociedade francesa, você ensina ao adolescente que você pode tomar um copo de vinho na refeição. Mas não é o nosso caso. Aqui, essa mania, inclusive, o exemplo dos pais é muito importante. O negócio do pai e da mãe que saem, tomam cerveja e depois dirigem, Essa moçada vai beber, vai pegar o carro com 18 anos e vai continuar dirigindo bêbado. Então, eu acho que tem alguma coisa muito errada nesse esquema e nós vamos achar uma solução para enfrentar isso. Vamos continuar falando sobre a infância e o exemplo dos pais, porque num passado não muito distante, brincadeira de criança era o faz de conta, bolinha de gude, cantiga de roda. Mas como as crianças estão brincando nos dias de hoje, num mundo cada vez mais tecnológico, O brincar da maneira mais genuína é fundamental na educação das crianças, segundo os especialistas. E esse é o tema da última reportagem da série Infância Roubada. Se a música eternizada na voz de Gal Costa fosse composta nos dias atuais, dificilmente as memórias da infância teriam bolas de gude, pipas e peões. Os brinquedos já não são mais os mesmos. Até as bonecas mudaram e quem reina absoluto são os jogos eletrônicos. Esse outro brinquedo aqui, você já ouviu falar? Não. Nunca viu? Não. Sabe como é que funciona? Não. Você conhece esse brinquedo? Não. Sabe como é que ele funciona? Não. Por que você não joga esses joguinhos? Olha, não é, mais ou menos na época. Eu acho que os eletrônicos são mais atrativos e acho que a gente como pai deixou de comprar isso daqui. O que preocupa os educadores não é o fato das crianças jogarem videogame, mas o de esse tipo de brinquedo perder cada vez mais espaço. O brinquedo não estruturado, no fundo, ele permite que a criança construa, que a criança desenvolva a imaginação, que a criança se expresse e tenha uma autonomia de fazer com aquilo alguma coisa que é única. Só ela vai fazer assim. Então a criança é um artista e ela vai mexer com aquilo conforme o momento de cada um. É não faz de conta que essa arte se revela. Você gostou dessa roupa? Eu gostei dessa roupa, eu achei ela muito bonita. Já é a terceira roupa que você coloca na sua filha, né? É porque aquela estava muito grande. E quem é esse que tem na tua mão? É o pirata. O que ele está fazendo? Ele está voando. Não parece, mas é nesse faz de conta que a criança se relaciona com o universo adulto. Testando as fantasias, ela se comunica com os colegas, experimenta emoções e aprende. Brincar é muito mais que uma atividade inocente. Aquilo que parece uma brincadeira é o contato mais verdadeiro que ela tem com o real. Você viu lá o chefe, a mãe que troca, eles exercitam esses papéis através da brincadeira. Nessa escola municipal de educação infantil em Santo André, o brincar é a principal atividade. Sem divisão de séries, os pequenos são livres para escolher entre diversas atividades. Piscina de bolas, faz de conta, pintura, colagem, até escalada. Cada uma delas trabalha um aspecto da vida da criança. É um aprendizado, na verdade, para a vida. Ela aprende a ser autônoma, a ser crítica, a escolher, a decidir. Isso é importante para o desenvolvimento dela. Uma criança que não pode brincar e não pode brincar de uma maneira saudável vai se tornar um adulto doente. Ou não vai poder crescer, ou vai ser sempre um adulto infantilizado. Não vai aprender a respeitar os outros. O brincar genuíno é saudável, é base para o desenvolvimento da saúde mental. O papel das brincadeiras na educação e no desenvolvimento das crianças é o tema do nosso pronto atentimento de hoje. Vamos falar também do consumismo e da sexualidade precoces, que foram abordados nas duas reportagens anteriores da série, exibidas aqui no Jornal da Cultura. Lá na redação, a psicoterapeuta especializada em crianças, Ana Olmos, vai responder as questões levantadas pelos telespectadores. Ana, gostaria de um rápido comentário teu, saber o seguinte. Qual é o papel dos pais em garantir esse espaço das brincadeiras que a gente viu aí na reportagem? É um difícil papel de dizer não, por exemplo, ao consumo de brinquedos. E houve 440 inserções no mês de dezembro somente de uma empresa fabricante de produto, somente em um programa dirigido à criança por uma apresentadora. E, ao mesmo tempo, a partir daquela notícia de consumo de álcool em adolescentes e crianças, porque 12 anos o pessoal já vai em festa que tem bebida alcoólica, não dá para esquecer que, de um lado, tem o Estado, a saúde pública, do outro lado, a publicidade. A publicidade de bebida alcoólica, martelando, inclusive, o adolescente, inclusive, na situação de esporte. Quer dizer, é uma coisa que uma água cai aqui, outra água cai lá. Para varrer, secar o mar com... A publicidade dirigida em crância, a infância e a adolescência em geral, ela participa tanto desse alcoolismo precoce, quanto desse brincar tão fora da infância, sem criação. Recentemente, saiu um brinquedo, que era uma camisa com um peito, com uma boneca, que tinha sensores na boca, que, quando a criança aproximava no peito, saia uma água imitando um leite para essa criança amamentar, com tudo isso de concreto, aquela que seria a sua filha plasticificada, quase como uma prótese. Então, esses brinquedos em excesso, ou alguns deles, eles acabam com a possibilidade de criar, de fazer coisas novas que a infância precisa. Vou interromper agora um pouquinho aqui, mas nós vamos retomar esse assunto aqui ainda hoje, nessa edição do Jornal da Cultura. Você sempre pode participar pelo Twitter, ponto com barra jornal underline cultura, e também pela nossa página na internet, cemais.com.br barra jornal da cultura. A justiça britânica condena a quatro anos de prisão, dois jovens acusados de utilizar a rede social Facebook, para promover saques e tumultos. A decisão provocou uma polêmica no país, sobre direitos de uso da rede e privacidade na internet. Os dois rapazes de 20 e 22 anos moram em cidades diferentes ao norte de Londres, Warrington e Northwich. Na semana passada, em dois dias diferentes, eles convocaram pessoas pela internet para participar de saques e depredações de lojas. A condenação deles a quatro anos de prisão provocou uma discussão por intermédio da imprensa. Algumas pessoas entendem que eles utilizaram a rede de forma indevida, e outras questionam o fato de a polícia ter invadido as páginas deles para ler as mensagens. A duração da pena também é considerada por muitos como exagerada. O Eneg, o primeiro-ministro James Cameron chegou a dizer que queria proibir as redes sociais na Inglaterra. É solução? Não, isso aí é tão idiota quanto proibir a produção de ovo, porque alguém jogou um ovo num político, né? Não faz o menor sentido. Quer dizer, a rede social não é nem virtuosa, nem defeituosa. Se o sujeito usa de forma indevida, ele tem que ser punido. Acho que tem um mau exemplo aí nessa discussão sobre rede social. O lado bom dessa história diz respeito ao tempo entre o fato gerador, ou seja, o suposto crime, o crime, e o tempo da condenação. Então, quem olhou aquilo, e se tiver tudo certo nesse rito, quem olhou aquilo fala, não tem impunidade. Eles pegam e condenam. Agora, a maneira pela qual esses julgamentos rápidos, como o Enéi colocou, estão acontecendo, está acontecendo, é uma boa maneira, na sua opinião, Milano? Eu acho extremamente preocupante, e já há toda uma celeuma hoje na Inglaterra, de ver a justiça sendo usada para controlar a manifestação social. Claro que é positivo quando se tem uma justiça rápida, mas quando se começa a aplicar apenas exorbitantes na tentativa de sufocar o que é uma verdadeira rebelião, o próprio princípio de justiça, de equidade, acaba comprometido, e isso abala a credibilidade na justiça. Agora, o que chama a atenção é que é uma rebelião sem líder, sem causa, que envolve desde arruaceiros, até pessoas de classe média, até pessoas excluídas, e acho que o que eles estão querendo dar é exemplos para que isso não aconteça mais, mas acho que está escolhendo meio a esmo aí, a coisa. É, eles estão procurando, de alguma maneira, justiçar alguns, e com essas punições exemplares, que a regua são totalmente desproporcionais. A seguir, denúncias de corrupção fazem o ministro do Turismo prestar depoimento na Câmara, e o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, não resiste às pressões e pede demissão. É a quarta baixa no Ministério Dilma. Obrigado. Obrigado.